Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 10 ações baratas pra você aí investir no mês de março, segundo um indicador que é o P sobre VP. Tá interessado, menininho? Olha, eu quero saber. Vamos ver se você já investe, mas antes de começar o vídeo, já eu quero saber uma coisa sua. Me fala, qual ação você aí está de olho para investir em março? Quando eu faço a pergunta, é pra você responder, meu amor. Você vai aqui embaixo e coloca, qual ação? Carol quer saber. Compartilha com a gente. A nossa top 10 é ela, a Marco Polo, código na bolsa, Pomo 4. A Marco Polo é uma empresa brasileira, velha, conhecida de muitos. Se você já fez uma viagem para o interior ou litoral de ônibus, grandes são as chances que você tenha ido em um veículo deles. A Marco Polo é uma empresa transnacional, 100% brasileira e com 20 anos de mercado. É fabricante de carrocerias de ônibus, além de ser responsável por quase metade da produção nacional desse produto, sendo a maior encarroçadora da Latam e a terceira do mundo. Volta pra mim. Catochi, você já viu a Marco Polo por aí? Eu já vi. Já, tem caminhões, tem caminhões e ônibus. Nos busão por aí? A maioria é de viagem, né? O pessoal conhece. É, então. Já vi a gente expulsou, tem os leitos especiais, sabe o Catochi? Você vai deitadinho, é. E agora sim, vamos a quem? Aos nossos queridos indicadores fundamentalistas da nossa empresa brasileira, Marco Polo, na tela. Ou seja, quando a gente fala que tá abaixo de 1, sendo negociada abaixo do valor patrimonial que a empresa tem. Em nono lugar vem ela, a Móble, que é referência em varejo de móveis e decoração. A Móble se define como uma plataforma home living líder no Brasil, com atividade no setor varejista de móveis, artigos de decoração e utilidades domésticas, voltadas para transações de venda online diretamente com o consumidor ou por intermédio de empresas parceiras. Além disso, também tem atuação relacionada à logística de móveis para terceiros e gestão de ativos intangíveis não financeiros. E agora sim, o que é importante estudar não é só o PVP, meu amor. É estudar a empresa toda. A gente traz aqui na tela indicadores fundamentalistas da Móble. PL de menos 6,83. O ROIC de menos 9,57%. ROE de menos 13,98%. E o PVP de 0,95. Agora vem uma surpresa aí. Quer saber qual é a surpresa, Catochi? Qual é? É a oitava empresa, é ela. É o Banco Banestes. Código na Bolsa BEES4. O Banco do Estado do Espírito Santo Banestes é uma instituição financeira múltipla, controlada pelo governo do Estado do Espírito Santo. O banco possui a maior parte das redes bancárias do Estado e atua em todos os 78 municípios capixabas. Já falamos bastante desse banco aqui, né, Catochinho? Bastante. Parece que é uma oportunidade. Será que é? Tem que avaliar os indicadores. Coloca na tela, por favor, indicadores do Banco Banestes. A empresa tem um PL de 7,37. Um ROE de 12,87%. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 6,23% e está com o BVP em 0,95. Agora sim, vamos para a nossa sétima empresa, que é ela, Usiminas. Código na Bolsa USIM6, que hoje está sendo cotada a R$17,93. A Usiminas atua no mercado brasileiro de aços planos e está presente em toda a cadeia de produção do setor. Da extração do minério, passando pela produção de aço, até a sua transformação em produtos e bens de capital customizados para o mercado. Volta para mim esse ano que se fala, né, que está se falando muito sobre commodities. E Usiminas, que é uma grande empresa na minha visão, coloca aí os indicadores fundamentalistas da empresa. PL em 2,48. ROE de 30,05%. O ROE de 37,24%. Entregou um bom dividend yield de 7,95% e o PVP está em 0,92. Agora fica no vídeo. Você não sabe, Catoche? Nós trouxemos as três empresas que a gente trouxe aqui em primeiro, né, no pódio. São empresas que, que talvez você não saiba. Então fica aí no vídeo até o final, mas tem que ver até o final. Sexta empresa, ela é a Trisul. E que hoje está sendo cotada a R$5,59. A Trisul centraliza seus serviços no ramo da construção civil. Com empreendimentos em São Paulo e no Distrito Federal, a Trisul acumula em seu portfólio cerca de 200 empreendimentos. Volta pra mim, Trisul, que é bem conhecida aí no ramo de construção. Agora sim, vamos aos indicadores fundamentalistas da Trisul na tela. PL em 6,53. ROE de 9,46%. O ROE de 12,83%. Entregou um dividend yield aí de 4,34% nos últimos 12 meses e o PVP está em 0,84. Em quinto lugar está ela, a empresa Electro Aço Autona. Código na bolsa EALT4 e que na data de hoje está sendo negociada a R$7,08. A Electro Aço Autona S.A. é uma empresa dedicada na função e usinagem para o fornecimento de peças em aços carbono e ligadas. E em ferros ligados para aplicações especiais. Volta pra mim, mais uma vez, a gente falando sobre commodities esse ano. Na tela os indicadores fundamentalistas da empresa. Seu PL está em 5,40. O ROE, 15,17%. ROE que de 10,74%. Também pagou um dividend yield muito bom nos últimos 12 meses de 19,14%. E o PVP está baixo aí em 0,82. Volta pra mim, que belíssimo dividendo, não menininho? Foi louco, muito. Pagou um belo dividendo, mas pessoal, não é recomendação de compra, meu amor. Estude as empresas, saiba exatamente por que você vai investir nessa empresa. O que ela faz? Ela está bem? Ela está com lucro? Como é que está de dívida? A gente fala isso porque a gente traz aqui informações, conteúdos pra você. Mas faz sentido que você tem que saber avaliar a empresa? Então, cuidado aí, não é recomendação. Agora sim, vocês me perguntam muito, Carol, por onde você investe? Por onde eu devo começar a investir? Eu confio e invisto pela Toro Investimentos, tá pessoal? A Toro tem taxa zero. Para os iniciantes é muito importante ter taxa zero de corretagem. Plataforma simples, o home broker fácil de mexer. Cashback. Carol, eu vou investir num fundo. Eles devolvam uma parte do seu dinheiro na sua conta corrente, uma parte aí da taxa de administração. Toro Investimentos que eu uso e confio. Detalhe, tem um atendimento muito bom. Você consegue falar com as pessoas por WhatsApp. Isso é super importante e não falha na ordem. Né, menininho? Não pode falhar. Não pode falhar. Você quer comprar a ação, o que você faz? Você compra na hora, cai lá, ordem executada. E tem um detalhe. Nós queremos que as pessoas comecem a investir. Não é, menino? Queremos. Menino começou. Começou a assistir os vídeos e começou a investir. Abriu a conta, mas tem que abrir, meu amor. É abrir e começar. Não é só abrir. Abre a conta. A gente vai deixar o link na descrição. Clicou no primeiro link. Gratuitamente, digitalmente. Clicou, abriu. Nós vamos te dar duas planilhas. Ativa com 5, 10 reais, 15 reais. Planilha de organização financeira, de faixa para você e de rebalanceamento de carteira. Então, investe. Que futuro? Agradeço. Em quarto lugar está ela, a Copel, código na bolsa CPL E3, que hoje está sendo cotada a 6,33. A Companhia Paranaense de Energia, ou simplesmente Copel, é uma empresa responsável principalmente por gerar e distribuir energia elétrica. No entanto, também atua na área de telecomunicação, fornecendo serviços como internet para a população. Volta pra mim. Essa semana mesmo, Catochi, eu estava no aeroporto, passei e tinha um telão colorido, laranja. Copel Telecomunicações. Você já viu esse aparelho, Catochinho? Não vi não. É, a Copel está aí de olho. E indicadores fundamentalistas da empresa na tela. PL em 3,06. O ROE de 26,26%. ROE de 14,31%. Ela é mais uma que pagou um bom dividend yield nos últimos 12 meses de 18,81%. E o PVP baixo de 0,80. E agora sim, vem o famoso pódio. Catochi, medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro. Eu falei pra você ficar até o final do vídeo. Você ficou até o final do vídeo. Você curtiu o vídeo, você já dá o like, né? Like o quê? Isso. Esperto. Like esperto pra ajudar, meu amor. Pra gente incentivar o pessoal a ver esse vídeo, pra compartilhar com mais pessoas. E agora sim, vamos para o nosso pódio. Ó, tambores na tela. Em terceiro lugar estão as ações da Bradespar. Qual que é o código na bolsa? BR-A-B-4. Aqui a gente tá atento. Qual o valor, Catochinho? R$29,72. Estamos atentos. Coloca aí na tela. Vamos saber um pouquinho da Bradespar. A Bradespar é uma empresa brasileira que foi criada em 30 de março de 2000 a partir de um desmembramento do Bradesco. A Bradespar basicamente administra as participações acionárias que o Bradesco tinha em empresas não financeiras, dentre elas, por exemplo, a Vale. Volta pra mim, agora sim. Vamos falar os indicadores fundamentalistas da Bradespar. PL está em 2,14%, ROIC de 36,46%, ROIC de 37,43%, Dividend Yield de 37,95% e está com PVP abaixo de 0,80%. Se você aí caiu de paraquedas no nosso vídeo, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro, tem um monte de vídeo que vai chegar bom pra você e o canal inteiro pra você assistir. Certo, meu menino? Certo. Agora vamos para a medalha de prata. Em segundo lugar está ele, o Banco ABC. Código na Bolsa ABCB4 e hoje as ações estão sendo negociadas a R$16,28. O Banco ABC Brasil S.A. pratica operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas. Ao longo dos 30 anos, o banco construiu uma base de cliente sólida, oferecendo produtos financeiros de maior valor agregado e também adaptado às necessidades específicas. Volta pra mim, muita gente fala do Banco ABC, né, Catoja? Muita gente pergunta do Banco ABC, a gente trouxe ele aqui e trouxe também indicadores fundamentalistas que estão aí na tela. PL em 6,43, ROI de 12,25%, um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,63% e um PVP de 0,79. Volta pra mim, indicando que a empresa está barata perante o valor patrimonial. Agora, Catoja, é o seguinte, de quem são essas empresas? Do Brasil! É do nosso amado, querido Brasil! Zil, 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 zil! E agora sim vem ela! Música de suspense no ar. Vem a medalha de ouro em primeiro lugar, é ela, é a Gerdau. Gerdau, código na bolsa, Goal 4, que hoje está sendo negociada a R$ 10,68. A Gerdau Metalúrgica é uma companhia brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. A companhia produz produtos para diversos segmentos do mercado. Construção automotiva, energia, agropecuária, máquinas, naval e semi-acabados. Volta pra mim, não é por nada. Lá atrás, eu comprei Gerdau e eu tinha falado que a empresa, eu gosto da Gerdau. São mais de 100 anos de empresa. Coloca na tela os indicadores fundamentalistas da empresa. PL está em 2,83%, ROIC de 27,27%, ROIC de 23,28%, mais uma que pagou um bom dividend yield de 21,78% nos últimos 12 meses e o PVP está em 0,77%. Agora é o seguinte, meu amor, não tem problema nenhum se você não sabe muito sobre os indicadores fundamentalistas, por quê? Nós fizemos um vídeo especial pra você ficar por dentro. Menininho, já deixa aqui o card, coloca aqui o card e vai estudar o que será que são esses indicadores fundamentalistas. Tem um vídeo muito especial aqui pra você. Por hoje é só, meu menino? Por hoje é só. Um beijo enorme de luz pra vocês. Eu sempre falo e sempre vou falar. Vou ao Brasil, vai estudar, quem investe o futuro agradece. Até o próximo vídeo.